Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, chegou aí a nova roleta, que por sinal, vamos falar real, hein? Na minha humilde opinião, é uma das melhores roletas da temporada E eu vou fazer aqui, né galera? Vamos dar um giro aí, vamos ver o que a gente pega de bom E galera, bota aí também no comentário o que vocês pegam de bom Às vezes tem gente que pega personagem de primeira, tem um item bacana de primeira Então bota no comentário aí, e boa sorte pra todo mundo Que for pelo menos dar um giro na roleta, galera Agora é o seguinte, né? Preparar, apontar Galera, pra mim, essa é a melhor roleta da temporada Ela tá até melhor do que a roleta da personagem lendária Na minha humilde opinião, essa é uma das melhores roletas que eu já vi Essa arma não parece nem lendária Pra começo de conversa, pô, parece uma mítica, cara Se você ver aqui, ó, dá uma olhada Olha esse M13 Galera, isso aqui podia ser mítica Sério, isso aqui pra mim não é uma lendária, é uma mítica Olha que linda, cara, olha isso Tem em terceira pessoa E aí você pode pôr em primeira pessoa pra ver Também a câmera, né? Bem legal isso, ó Você pode aumentar, aumentar o campo de visão, tá vendo? Cara, bem legal isso aqui Cara, linda, cara, olha isso Meu, é uma mítica isso aqui Isso aqui não parece lendária, não Tá linda demais, galera, olha isso Caraca, que coisa linda Bom, vamos lá A gente também tem a personagem, que é a Nyx Que eu também achei muito bonita, né? Vamos falar real, ó Tá linda essa personagem Bem irada, cara Olha isso, cara Cara, olha o bastão de Kali, que lindo Cara, ele tá muito bonito É a melhor roleta da temporada, galera Pra mim, é a melhor roleta da temporada Ó, a gente tem aqui o wingsuit também, ó Modelo bacana, show de bola Bem irada essa wingsuit Pô, essa Wazorback aqui Cara, olha isso Quem pegar ela aí, bota nos comentários Porque pensa numa Wazorback linda, cara Olha isso Parece uma estrela ali, cara Que linda, cara Aí tem uns outros itens mais padrão, né, galera Mais normalzinho Esse bannerzinho até que tá legal Tá da hora Bom, vamos aqui girar, né Deixa eu até ver o emote Como é que tá Qual que é esse emote? Ah, esse aqui é da hora pra você pegar Quando você pega MVP, ó Cara, quando você pega MVP Você usa esse emote aqui Fica da hora Então bora lá, galera Vamos girar uma vez aqui Zica, por que você não zera a roleta? Falta de grana mesmo, tá, galera Não zera a roleta Porque eu não tenho verba pra isso Quem sabe um dia a gente tem Mas hoje Tô duro Tô sem grana Então vamos girar uma vez aqui E ver o que nós pega de bom Olha que legal Ó, galera Particularmente Cara, tá bom Tipo assim Entre pegar Tipo um fragmento de granada E pegar um emote Cara, o emote tá legal Vou até equipar ele aqui, ó Cara, mil vezes um emote Do que um fragmento de granada Curti bastante Achei bem legal essa roleta Eu vou ficar só em um giro mesmo, galera Porque É como eu falei pra vocês Eu tô meio Sem grana, né Então girar isso aqui Vai um dinheiro que Hoje eu não tenho condições Quem sabe um dia eu tenha condições pra girar Mas hoje não é o caso E eu não posso fazer o que eu não posso, né, galera Não tem condição, não dá Deixa no comentário aí Quem vai rodar ela Compensa muito Tá linda essa M13 A roleta tá show de bola Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E compensa muito Pra mim, cara É a melhor roleta da temporada É a melhor da temporada, sabe As outras tão bonitas Mas essa aí Cara, é uma das melhores Só não vou girar mesmo Porque Falta de verba, né Não posso gastar o que eu não tenho Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E Melhor pegar o remoto Do que uma granada, né É nóis